Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Jó Everton Responde. É o quadro aqui do canal onde eu respondo a sua dúvida sobre saúde emocional. Então se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, pânico, depressão, pensamentos negativos, qualquer coisa relacionada às suas emoções, deixe nos comentários a sua dúvida que todo domingo eu venho aqui às 20h15 e gravo o Jó Everton Responde. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicoterapeuta emocional Jó Everton Rodrigo, o criador do tratamento emocional Método CDA e esse canal tem a função de te ensinar a ficar bem emocionalmente. Para isso, você só precisa se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações e pronto! Você está apto a receber todos os dias as minhas dicas de saúde emocional. É muito importante, é fácil e é rápido você fazer isso, tá bom? Tem um botãozão vermelho, você clica e aperta o sininho. Deixe também o like para que o YouTube recomende esse vídeo para outros irmãos ansiosos que estão precisando desse conteúdo. E eu quero começar um vídeo aqui mandando alguns abraços. Boa noite, fala meu nome, é Mariana, assisto de Petrolina em Pernambuco. Está difícil assistir seus vídeos, não sei porque não estou recebendo a notificação. Deixe sempre o like, sou inscrita. Pois é, meus amigos, o YouTube tem esse bugzinho aí. Ele não notifica, ele não envia os vídeos. Tem vídeo aqui no canal praticamente todos os dias. Você pode ver aí os últimos vídeos. Teve vídeo quinta, teve vídeo terça, teve vídeo segunda. Então, meus amigos, sempre dê uma passada no canal para olhar os vídeos. Durante a semana os vídeos saem ao meio dia e quinze. Nos domingos às vinte e quinze, porque o YouTube realmente não recomenda. Um abraço, Mariana. Um abraço para a Vanessa Ombros. Jo Everton, continue. É muito bom para nós seus vídeos. Um abraço para Denise Isidório. Ótimo vídeo, obrigado por nos ajudar. Seus vídeos são necessários. Um abraço para Francisca Alves. Vídeo maravilhoso, eu fiz terapia com você. Recomendo o método CDA. Aprendi bastante sobre ter o controle dos sintomas. Que Deus lhe abençoe. Você e sua família, muito obrigado, minha cliente Francisca. Fico feliz no método CDA ter ajudado você a superar os seus problemas emocionais. Daniel Fontes, um abraço. É muito importante seus vídeos, Jo Everton. Continue gravando, eles nos fazem muito bem. E um abraço para a minha querida Nath, que sempre está aqui no canal comentando. Oi, oi, boa noite, Jo Everton. Já cheguei dando like. Vídeo maravilhoso e essencial também. Gostei muito. Obrigado pelo conteúdo, amigo. O senhor é sensacional. Que Deus te abençoe fortemente e sua família também. Uma ótima semana. Abraço. A Nath sempre está por aqui. Um forte abraço. E agora então vamos para as famosas perguntas. Lembrando, enquanto você está assistindo, vai escrevendo sua pergunta aí nos comentários e deixe. E no próximo domingo, quem sabe, ela vai ser selecionada para ser respondida. Tá bom? A primeira pergunta da Miriam Vitron. Bom dia, Jo Everton. Agradeço pelos vídeos. Minha filha Sara, ela tem 13 anos. Em junho, ela foi muito constrangida na escola. E até agora não voltou para a escola. E agora? Precisando urgente de ajuda. Miriam, é o seguinte. Estamos em outubro, né? É isso. A sua filha, ela sofreu essa questão na escola em junho. Já tem bastante tempo. Se ela não conseguiu voltar à escola ainda, é porque a questão foi muito pesada. Traumatizou, com certeza. Ela sofreu um trauma. Passou por uma situação difícil e aquilo ficou registrado na memória dela. Infelizmente, nós, pais, nem sempre temos as ferramentas necessárias para ajudar os nossos filhos. Apesar da gente querer muito ajudar, nem sempre a gente consegue. Então, se passou esse tempo todo e você não conseguiu convencer ela a voltar para a escola, você precisa levar ela em uma terapia. Seja qual tipo de terapia for. Online, presencial, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista. Mas ela precisa aprender ferramentas a lidar com isso. E precisa passar por uma terapia para saber, entender melhor e ressignificar esse trauma. Tá bom, amiga? Um abraço para a Rose Dias, que perguntou o seguinte. Boa noite, Everton. É difícil conviver com esses problemas. Realmente, Rose, eu não vou mentir. Na minha adolescência, como vocês sabem, quem me acompanha há bastante tempo sabe, eu já passei por isso. E eu sei que não é fácil conviver com esses problemas. É difícil. Mas não é impossível vencer. Existe uma diferença muito grande entre ser difícil e ser impossível. Muitas pessoas acham que é impossível vencer. Não é. É difícil. Mas você consegue, através de um trabalho bem feito, de uma terapia realmente baseada naquilo que você precisa aprender, você consegue vencer esse problema. Então, apesar de ser difícil, não desista. Se você não encontrou ainda o tipo de tratamento que vai fazer você superar, você vai encontrar, caso não desista. Mas, se desistir, está fadado a conviver assim para o resto da vida. Então, não desista. Pergunta da Tatiana Gomes. Eu tenho muita ansiedade. Nossa, só Deus mesmo. Eu procuro me apegar em Deus. Tem dias que ataca. Vou te falar. Nossa, vontade de desaparecer. Nem voltar para casa. Tatiana Gomes, realmente. Tem dias que você só quer sumir. Mas eu sempre digo. Quando o ansioso, quando o depressivo, ele pensa em sumir, ele não quer fazer nada contra ele. Ele quer eliminar aquele sentimento que está atrapalhando ele. E existem formas de lidar com isso. A terapia é uma delas. Você disse que se apega muito em Deus. Isso é muito importante. Em alguns vídeos aqui do canal, eu falo. A fé, ela é essencial para a superação. Mas, não apenas isso. Ficar clamando a Deus, pedindo para Ele te ajudar, é muito bom. Mas, nós temos que fazer a nossa parte. Porque, muitas vezes, Deus envia as oportunidades de tratamento. Deus envia as oportunidades de cura. E a gente, não, não quero não. Deus vai me ajudar. A forma que Deus tem de nos ajudar é através das pessoas. Certo? Então, é preciso ficar atento às oportunidades e agir também para que essa cura aconteça. Tá bom? Desejo melhoras para você. A pergunta do Vitor Oliveira. Meu Deus, é ruim demais. Estou passando por isso. Lutando para não perder o serviço. Estou com síndrome do pânico. Vitor, se você já está a ponto de estar atrapalhando no seu serviço, a ponto de você perder o seu serviço, meu amigo, você está demorando demais a procurar ajuda. Esses vídeos aqui são muito importantes para as pessoas entenderem isso. Elas vão demorando, empurrando com a barriga, achando que vai passar sozinho, querendo apenas controlar através de vídeos do YouTube. Mas, é importante de mais um tratamento. Perceba que você pode perder o seu emprego em um tratamento. Por exemplo, eu vou falar da minha, do método CDA. Logo no começo, você já aprende técnicas para lidar com a ansiedade, com o pânico, com a depressão, com o medo, com os pensamentos. Logo na primeira semana, logo no primeiro dia, você já aprende algumas técnicas para que você possa lidar no trabalho, com as pessoas, na escola, em casa, ao sair. E assim você ter mais ferramentas para ir lidando até que a terapia resolva a causa raiz do problema. Então, você não pode perder o seu emprego. Você precisa apenas aprender as melhores estratégias para lidar com essa ansiedade. Mas, não vá deixando isso empurrando com a barriga, porque só tende a piorar. A pergunta da Yara Silva Lobo. Boa noite, me chamo Yara. Estou sentindo falta de ar. Uns três dias fui no médico, fiz exames e, graças a Deus, não deu nada. O que você acha que pode ser? Ansiedade. Se você fez exames e não deu nada, ansiedade. A falta de ar é um dos principais sintomas da ansiedade, que acontece porque a pessoa fica hiperventilando, respirando de forma rasa, de forma rápida. Não respira corretamente, tá? Então, controle a sua respiração e trate a sua ansiedade. Que bom que nos exames não deu nada. A pergunta do Gervásio. Queria saber se alguém tem crise de ansiedade sem o batimento acelerado. Todos os dias no mesmo horário. Sinto mal estar? Muito estranho, horrível, que não dá para explicar. Eu tenho ansiedade, só que meus batimentos não aceleram. Será que é crise de ansiedade, Gervásio? Primeiramente, você já foi ao médico? Se não, precisa ir. Digamos que você já tenha ido ao médico e seja constatado ansiedade. Sim, pode ter ansiedade sem os batimentos acelerarem. Pode acontecer. Cada pessoa representa a sua ansiedade com sintomas diferentes. Não é preciso que todo mundo tenha os mesmos sintomas da ansiedade. E aí, tem características de ansiedade porque você disse que sente todos os dias no mesmo horário. Muitas vezes isso é sintoma da ansiedade e do pânico. Então, se você já fez os exames, nada foi constatado, busque ajuda terapêutica para você aprender a lidar com esse sentimento. Meus amigos, se vocês quiserem saber mais sobre o meu tratamento emocional, o método CDA, e quem sabe começar o tratamento hoje mesmo, mande um oi nesse número de WhatsApp. Diga, oi, eu quero saber sobre a terapia. Eu vi o vídeo, quero saber sobre a terapia, que eu vou saber que você veio aqui do YouTube. Tá bom? Como a demanda de pessoas está muito grande e as vagas são limitadas para o tratamento, Eu respondo sempre na ordem de chamada. Quem chama antes é respondido antes, tem mais possibilidades de entrar no tratamento. O método CDA existe há 12 anos, eu mesmo faço o acompanhamento no WhatsApp ou presencial. E você tem dois meses de acompanhamento comigo. Um tratamento para ansiedade, pânico, depressão, estresse natural que você pode começar hoje mesmo. Então, você pode mandar um oi nesse número, escanear esse QR Code ou clicar no link que está aparecendo na tela. Ok? Por hoje é isso. Um forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Lembre sempre de olhar aqui os últimos vídeos, porque o YouTube pode não te notificar. Quer aprender mais sobre crises de ansiedade? Clique nessa playlist e vai aparecer uma série de vídeos te ensinando a controlar crises de ansiedade passo a passo. Me siga no Instagram, arroba Joel Everton Rodrigo. Eu te vejo então no próximo vídeo. Abraço e até lá. E aí Se inscreva no canal.